Os hospitais estão falidos, senhor governador, o senhor tem plano de saúde, o pobre não tem. Fica no chão dos hospitais, morrendo a mim, ó. Tenha consciência, senhor governador. O senhor tem um carrinho na porta do seu edifício com policiais para guardar a sua integridade física. E o povo, o povo não tem nada. O povo chega na casa, o povo chega na casa, o povo chega na casa, o povo chega na casa. O povo chega na casa, o povo chega na casa. O povo chega na casa, o povo chega na casa. Aquele jovem é bom, os que vão para o governo é um caráquio. O que é o senhor na rede é um caráquio. Para não ser investigados, isso é uma vergonha, pelo peito. Esses reputados que votaram pelo cofre, para ligar com o juiz seja dele. Eu deixo aqui, meu refúgio. Não digo mais, vocês são uma vergonha. Vocês envergonham a Pernambuco. Vocês envergonham o Nordeste. Vocês envergonham a mata suja Pernambuco. Eu sou a pessoa que vim da mata suja Pernambuco. Para dizer que atravessou os que vão ser executados. Que votaram pelo cofre, para o juiz seja o nome. Que vocês são minha vergonha. Minha vergonha é quem não deve meter-me. Meter-me. Mas a gente tem que se ofender em alguma coisa. Porque os joelhinhos nem podem morrer mais nos hospitais. Cadê o respeito aos idosos? Isso aqui são fatos reais. Eu não quero mais ver dentro do estado de Pernambuco. O maltrato dos idosos. Ou será que eu estou mentindo? Eu não quero mais ver dentro do estado de Pernambuco. Eu não quero mais ver dentro do estado. O que é a reforma da previdência? 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 O que é a reforma da previdência?